Duarte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Ao fim de 19 anos, Sporting ganhou o campeonato. Oh yeah! E os festejos culminaram em exageros, infelizmente, e juntamente milhares de adeptos. Portanto, para todos os meus amigos Sportingistas. Então vá, até daqui a duas semanas, quando as testes negativos... Exatamente, vá, um abraço, gostei mesmo de se ver. Presidente do Banco de Inglaterra diz que quem investe em criptomoedas pode perder tudo, e isto é verdade, é um investimento arriscado. Pois é. Nos bancos não é assim, tens sempre alguma segurança. Olha, por exemplo, vês... Ah! Também foi azar o exemplo que eu dei. Em Taiwan, soltaram mil baratas dentro de um restaurante como vingança, mas soltaram-nas lá dentro ou libertaram-nas? É que em Taiwan pode ser qualquer uma delas, não sei o que é que eles comem. Sei lá, a sugestão do chefe, pode ser bife com baratas fritas, eu sei lá. Pois é, pode ter sido libertadas. Libertaram-se, libertaram-se a comida. Fujam baratas que eles vão-vos comer. São felizes. GNR desmantela rede de comércio de bivalves com apoio da Europol. Isto sim. Europol. Como há tal mais alto nível do bivalve, nós estamos lá. Se repararem, nós estamos sempre a aprender comida e bebida. Tipo, cá em Portugal aprendemos carne no outro dia. Agora, se é festa, olha, se é festa para nós bivalve tudo. Ah, boa noite. Ah, se calhar vou arrancar, não é? Eu gostei, eu gostei. Obrigado. Obrigado, nós. Só grandes músicas. Porra, porra, porra.